A senadora Soraya Trunic também esteve aqui em Três Lagoas, viu, acompanhando a Rose Modesto, já que ambas são do mesmo partido agora. E a Soraya Trunic, ela conversou com o Flávio Veras também, falando desta visita e falou um pouquinho também do seu mandato como senadora. Bom dia pra você que acompanha a programação da TVCHD. Hoje nós iremos falar com a senadora Soraya Trunic, que vem em visita aqui a nossa cidade de Três Lagoas. Primeiramente, bom dia, senadora. E qual o motivo da visita, ou por que a senhora vem aqui pra região e também pra Três Lagoas? Bom dia, Três Lagoas e região. Prazer enorme poder voltar aqui. E nós estamos em momento de levantamento de todas as necessidades do Mato Grosso do Sul, fazendo raio-x. O Partido União Brasil, hoje o maior partido do país, vem com uma pré-candidatura bastante forte da deputada Rose Modesto. Então, hoje ela vem para a filiação, o evento de filiação do nosso amigo Fabrício Venturoli. E nós também estamos levantando as necessidades do Estado todo. E lógico, Três Lagoas, toda essa região não poderia ficar de fora. Três Lagoas é uma cidade muito importante, porque tem um PIB muito importante pro Estado do Mato Grosso do Sul. E o escoamento de produção, a senhora já havia comentado um pouquinho antes, ela é deficitária. Como que o Senado Federal, a bancada federal daqui de Mato Grosso do Sul, pode tentar contribuir pra melhorias da BR-262, que é uma problemática, é um problema que vem se arrastando há anos? Pois é, o problema de logística do Mato Grosso do Sul inteiro é bastante grave e desfavorável. Nós não conseguimos entender como é que podemos estar nessa situação. Eu tenho rodado o Estado, a deputada Rose Modesto tem rodado o Estado, nós todos temos levantado essa situação triste, né? Porque vamos ter que fazer uma comparação aqui. Não é o Brasil inteiro que é assim. Eu tenho ido muito de Campo Grande à Brasília de carro. E a gente percebe a mudança quando você entra no Estado de Goiás. Impressionante. Nós temos desde conectividade até estradas melhores, temos estradas duplicadas, pagamos mais barato no pedágio. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente corre risco de morte nas nossas estradas. Então, é extremamente grave essa situação. Um Estado que está no coração da América Latina, faz divisa com cinco Estados e dois países, e está com essa situação logística extremamente deficitária, nos deixa em um estado de preocupação. Nós vamos trabalhar no levantamento de todas essas informações. E você pode ter certeza, a bancada federal, nesses últimos quatro anos, se reúne e tem uma dessas maiores preocupações, é a BR-262, o escoamento de toda a nossa produção e a produção de outros estados, inclusive. Além disso, temos que nos preocupar com novas modalidades de escoamento, outros modais o Mato Grosso do Sul precisa. E agora, com a mudança da bancada, não sei o que acontecerá em outubro, mas ficaremos, eu e Nelsinho, essa é a certeza que nós temos de ficarmos nas nossas posições. Nós vamos trabalhar, continuar com a nova bancada e com os recursos destinados para o ano que vem, que essa bancada vai deixar nos próximos quatro anos comprometidos com a BR-262. Outro motivo da visita da senhora também é o anúncio de uma verba para o Hospital Maria Auxiliadora. A senhora já vem ajudando o hospital. Me fala um pouquinho sobre o quanto que vai ser essa verba idenizatória, o quanto que vai ser empregado nesse hospital que é de extrema importância, já que ainda não temos hospital regional aqui em Três Lagos. Para o Hospital Maria Auxiliadora, desde 2019, começo do meu mandato, eu venho investindo nesse hospital para ajudar toda a região. E eles têm contribuído muito, a gente sabe, porque a gente acompanha. Então, foi em 2019, um milhão de reais. Depois, ao longo desse tempo, nós já estamos totalizando dois milhões e meio para o Hospital Maria Auxiliadora. E agora, o anúncio que eu vou fazer é de mais 500 mil reais. E para o município de Três Lagoas, cerca de 2 milhões e 600 mil reais. Foi o que eu já indiquei para cá. Agora, falando um pouquinho sobre a pré-campanha da deputada Rose Modesto. Ela é a única mulher que é candidata ao governo do Estado. A senhora também pertence à bancada federal, a bancada feminina que foi muito importante, principalmente na CPI. Então, fala um pouquinho sobre a importância de ter uma pré-candidata ao governo do Estado, como a Rose Modesto, aqui para Mato Grosso do Sul. E também a importância dessa atuação feminina dentro do Congresso Nacional. As mulheres sul-matogrossenses têm se destacado no cenário nacional. É impressionante como o Brasil hoje reconhece essa bancada feminina sul-matogrossense como um expoente na política do país, não mais só no Mato Grosso do Sul. E, lógico, aqui não poderia ser diferente essa percepção local. A União Brasil, hoje o maior partido do país, lançou a pré-candidatura da deputada Rose Modesto, que foi a deputada mais bem votada em 2018, a campeã de votos. Uma conduta ilibada, um trabalho impecável e concentrada em uma composição onde podemos, sim, mudar a história do Mato Grosso do Sul, se Deus quiser, definitivamente. Estamos construindo um projeto de governo, porém, um projeto para ficar. Um projeto que vai cuidar do Mato Grosso do Sul, além de mandatos. É isso que nós estamos trabalhando e identificando, levantando informações e dados em todos os setores para que a gente possa realmente mostrar para o sul-matogrossense uma radiografia do que se passou, do Estado atual e um projeto de futuro para começar hoje. A União Brasil vem muito forte. Levar a deputada Rose Modesto para nós é um orgulho muito grande e é uma pessoa que está extremamente focada no objetivo que é construir esse Estado conosco, com todo esse grupo. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui, neste momento que nós vamos entrar daqui a uns dias, já no momento de campanha. Por enquanto, estamos apenas analisando os cenários, levantando informações e trazendo pré-candidatos para o nosso partido. Tá certo. Obrigado, senadora, pelas informações da TVCHD. Flávio Veras, voltamos com vocês aos estudos.